Quem vê esse homem assim, nem imagina a forma como ele vivia. O homem de prenome Manuel morava nas ruas de Itaituba, sudoeste do Pará. Nesse vídeo, encontro com ele sentado à beira da rua. Sujo, mal cheiroso, ele queria apenas dois reais. Hã? Quer dois reais? Vou dar dois reais aqui pra ele. Vamos conversar aqui, nós dois aqui, que eu gosto de mostrar os conteúdos. Rapaz, olha essa figura aqui, olha. Você é de onde? De Rurópolis. De Rurópolis? Aí tá morando aqui agora. Mora na rua mesmo? Trabalhava ali, lá pra cá. Ah, trabalhava lá. E agora? Tá vendendo o que aqui? É engraçado a sapato. Ah, tá certo. O caminho que trouxe o jovem rapaz de mais ou menos 30 anos até esse estado foi o das drogas. Poucos dias depois de ser mostrado nas redes sociais, o jovem morador de rua, que perambulava sem que ninguém desse qualquer atenção, é resgatado. A clínica Renascer abriu as portas para que Manuel recuperasse sua dignidade. A transformação é surpreendente. No caso do Manuel, ele precisa tomar medicação, porque ele é um paciente psiquiátrico. Então, todo o cuidado é voltado ao horário, estudo. Então, o ambiente proporciona calma pra ele, relaxamento. É por isso que ele tá bem, por isso que ele tá feliz. E com apenas 45 dias na clínica, olha ele aí, totalmente diferente. E aí, mano, tá gostando de permanecer aqui na clínica? Tô aqui. Tá gostando? Tô. Tá tudo bem pra você? Rapaz, dá pra ver que você tá muito bonito, melhorou muito a aparência. Olha, gostei muito. A clínica Renascer é uma entidade filantrópica recém-fundada na cidade de Itaituba, com o objetivo de dar uma nova chance àquelas pessoas que caíram no mundo das drogas e desejam se recuperar para retornar à vida social. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Entre os diversos métodos usados na recuperação dos internos, está a musicoterapia. Porque a gente sabe que hoje em dia, devido ao estresse e outras situações, a pessoa tem a tendência de ficar nervosa e não conseguir dormir direito. Então, as técnicas de respiração que a gente trabalha na musicoterapia é justamente para trazer a calma, o alívio. Pelo menos 15 jovens estão sendo atendidos pela clínica, onde passarão seis meses recebendo total cuidado e atenção. Hoje faz um mês e 14 dias que estou limpo, tenho 30 anos de idade, sou residente de Itaituba, Pará, estou aqui na clínica Renascer. Convido você também, meu amigo, que você está aí, passando pela mesma situação que eu, ou pode ser álcool ou droga, venha conhecer também a clínica Renascer aqui em Itaituba, Pará. A iniciativa é do subtenente da Polícia Militar, Luiz Noia, que luta há mais de 10 anos na recuperação de pessoas que caíram no mundo das drogas. Como tem sido aí esses primeiros 45 dias? Parece que o dia tem sido, digamos assim, de evolução. Então, nós temos aí alguns pacientes que evoluíram grandiosamente esses 45 dias e ganharam quilos, 18 quilos, ou seja, com a perda de identidade, com a perda de dignidade. Então, tudo isso está sendo aqui, adquirido aqui dentro, nesses 45 dias. Temos uma evolução muito boa e convido a você a conhecer a nossa estrutura aqui. Mas, para se manter, o trabalho depende da nossa ajuda. Faça uma doação, uma visita, colabore da forma que sentirem seu coração.